Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra falar sobre Portugal. Portugal que agora tem um novo decreto que regulamenta essa situação de emergência que está acontecendo por lá até o dia 31 de março deste ano. Então, quer dizer, nós temos aí um novo decreto regulamentando toda essa situação que vem acontecendo, infelizmente, por causa da pandemia. Nós sabemos que Portugal acabou tendo aí uma série de consequências, assim como o Brasil também. Essas consequências negativas, nós tivemos aí uma série de fechamentos em Portugal, como nós tivemos também no Brasil, nós tivemos uma série de restrições. E eu vou ler agora pra vocês o que realmente fala esse novo decreto. Artigo 1º. É renovada a declaração do estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Artigo 2º. A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional. Artigo 3º. A renovação do estado de emergência se dará por 15 dias, ou seja, de hoje até o fim do mês. Artigo 4º. Esse é muito importante pra vocês entenderem aqui. Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos, olha só, nos estritos termos seguidamente previstos. Primeiro, direito à liberdade e de locomoção, tá? Lembram? Garantias constitucionais brasileiras, portuguesas também. Estão suspensas. Ah, podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção de combate à epidemia. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo, a íntegra do decreto. 2º. Iniciativa privada, social e cooperativa. Ou seja, fica restrito também. Ou seja, todos estão agora submetidos a essa nova regulamentação. Iniciativa privada, iniciativa social e cooperativas. Ficam também submetidos a essa nova legislação, nesse novo decreto, né? Direitos dos trabalhadores podem ser mobilizados pelas autoridades públicas competentes no respeito dos seus restantes direitos. Trabalhadores de entidades públicas, privadas, e ele vai alencando aqui. Ou seja, essas pessoas podem ser convocadas pelo poder público, tá? B. Pode ser limitada a possibilidade de cessação a pedido dos interessados, dos vínculos laborais. Ou seja, pode ser limitada a possibilidade de cancelar contratos de trabalho. As pessoas não vão poder ser demitidas. Podem ser adotadas as medidas de teletrabalho, tá? Ou seja, o trabalhador pode ser direcionado para trabalhar à distância. D. Podem ser recrutados ou mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde renomados ou reservistas. Ou seja, pode ter uma convocação pública, uma ordem do governo para a convocação desses profissionais da saúde. 4. Fica restrito o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa ao direito à saúde. 5. Liberdade de aprender e ensinar. Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes em qualquer nível de ensino dos setores públicos particular ou cooperativo e do setor social solidário, incluindo a educação pré-escolar nos ensinos básicos. Ou seja, fica também restrito isso ao poder público. Ou seja, essas pessoas podem simplesmente suspender qualquer tipo de ensino. 6. Direitos de emigrar ou sair do território nacional e de regressar. Isso aqui é complicado, tá? Nós já falamos sobre isso aqui num outro vídeo. Circulação internacional, etc. Podem ser estabelecidas pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos tratados da União Europeia. 7. Controles de fronteira, bem como bens, incluindo controles sanitários, fitossanitários, em portos, aeroportos, etc. Ou seja, novamente, fechamento de todas as fronteiras. É complicado isso daí. Mas, vamos lá. 8. Também ficam restritos os direitos à proteção de dados pessoais. Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispensável para a concretização das medidas previstas nos artigos 3 e 5 desta legislação. Os dados relativos à saúde podem ser também acendidos e tratados por profissionais de saúde. Ou seja, basicamente, acabou a questão do sigilo dos dados pessoais em razão dessa nova norma. 7. Ficam também suspensos os direitos à proteção de dados pessoais. Ou seja, se houver necessidade de compartilhamento dos seus dados pessoais, obviamente, dentro de um caráter restrito, óbvio, mas, principalmente por essa questão de saúde, os seus dados pessoais médicos podem ser, sim, cedidos a outros profissionais de saúde para que eles possam ter aí uma referência de pesquisa ou até de tratamento. Artigo 5º, compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contatos e no segmento de pessoas em vigilância ativa. Fala-se até em monitoramento de celulares, de dados de localização, de alocalização. Podem, igualmente, ser mobilizados recursos, meios, estabelecimentos de prestação de cuidados, de saúde das Forças Armadas e de Segurança. Sexto, como previsto nos artigos, no artigo 7º da Lei 4486, de 30 de setembro, na sua redação atual, a violação disposta na declaração de estado de emergência, incluindo na sua execução, faz incorrer os respectivos autores no crime de desobediência. Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata das coimas devidas em violação das regras de confinamento. Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei 4486, de 30 de setembro, na sua redação atual, pela execução da declaração do estado de emergência, devem manter permanentemente informados o presidente da República e a Assembleia da República dos atos que consistam a esta execução. Ou seja, nós tivemos, mais uma vez, um outro decreto fechando as fronteiras, restringindo o direito de locomoção, usando aí de um preceito constitucional para violar um outro, ou suspender, não vamos usar o termo violar, um outro preceito constitucional, que é a garantia do direito de ir e vir. Ou seja, até o final desse mês, infelizmente, nós teremos aí mais fechamentos em Portugal, numa situação que já não está muito bacana. Então, vamos torcer aí, pedir a Deus, que tanto o Brasil quanto o Portugal consigam sair dessa situação calamitosa na qual esse vírus colocou tanto um país quanto o outro, assim como outros também. Mas em razão da nossa ligação profunda com Portugal, de muitos amigos, de muitos clientes, de muitos negócios que nós temos junto com a comunidade portuguesa, pedimos a Deus aí que muito em breve as fronteiras possam se reabrir, que as pessoas possam ter aí o cuidado que elas precisam por parte dos governos, que principalmente os governos se conscientizem de que muitas pessoas aí estão sofrendo, estão passando por momentos muito difíceis, sejam eles de saúde, sejam eles econômicos, sejam eles na questão de trabalho e perspectiva de vida. Grande abraço a todos, grande abraço aos portugueses, que Deus os abençoe, assim como aos brasileiros também, que nós consigamos superar essas crises nas quais nós estamos, de certa forma, juntos aí vivendo. Grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem eu quero fazer uma série de vídeos, talvez na semana que vem ou na próxima eu quero fazer a semana da imigração. Vou fazer diversos vídeos falando sobre primeiro imigração para os Estados Unidos, depois imigração para o Canadá, depois imigração para Portugal, depois imigração para Espanha e para a França. Vamos falar basicamente dos principais vícios para cada um desses lugares, basicamente dos vícios que os brasileiros mais procuram ou que os portugueses mais procuram para esses lugares. Vamos esclarecer as dúvidas das pessoas e vamos trazer aqui um... Ao final disso, nós vamos fazer um debate com alguns outros advogados do nosso escritório também, para que eles possam esclarecer todas as dúvidas de vocês, cada um dentro dessa sua área de atuação. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.